E aí pessoal, tudo bem? Já chegamos aqui em Las Vegas. Essa semana, de 7 até 13 de janeiro, vai rolar CES. CES é a maior feira de inovação e de tecnologia do mundo. Ano passado, só para você ter uma ideia, foram 180 mil participantes. E esse ano a gente está de volta com a Transamérica para cobrir aí para vocês do Brasil. Então vamos ter muita coisa durante essa próxima semana. Eu convido você a participar das lives que a gente vai estar fazendo. Lá na página da Transamérica Brasília, lá no canal do Jorge Cast no YouTube, youtube.com.br Jorge Cast. E também aqui no Facebook, facebook.com.br Jorge Cast. Não perca, vamos bater papo, vamos falar sobre tecnologia e principalmente, vamos trazer muita inovação, muita coisa que vai acontecer e que vai se tornar realidade agora no ano de 2018.